Salve, salve viajante, salve, salve Brasiliense, salve todos os inscritos do canal, aqui Wagner Ayala turistando em Brasília, hoje eu vou mostrar aqui para vocês a torre de TV digital de Brasília, eu vou mostrar um monte de coisa legal sobre essa torre, vem comigo até o fim desse vídeo, mas antes, dá um like aí para esse vídeo, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações das novidades do canal, beleza? Olha, vem nesse vídeo até o fim, eu vou te mostrar coisas incríveis dessa torre, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri São 14 janelas ou escotilhas de livro como essa Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve, salve viajante, salve, salve Brasiliense! Aqui, torre de TV digital de Brasília, essa torre pessoal, ela é muito mais do que uma simples torre de transmissão de sinais de TV, Essa torre é um monumento extraordinário do gênio Oscar Niemeyer em 2012, ou seja, foi a última criação de Oscar Niemeyer em Brasília, ela foi inaugurada no ano em que ele faleceu, isso aí é icônico para nós aqui de Brasília e é icônico para todos do Brasil. Qual é o contexto da torre digital? Em 2010, já estava evoluída a tecnologia da transmissão digital no Brasil, só que ninguém transmitia digital ainda. Aí foi determinado a todos os estados brasileiros a desenvolverem as suas potencialidades de transmissão e todos os estados começaram a correr atrás dessa adequação da evolução ou do progresso. Aí Brasília foi a primeira unidade federativa a pôr em execução a transmissão digital e essa é a torre que Brasília idealizou para a execução dessa tecnologia nova na época. Como foi a concepção da idealização dessa torre? Primeiro foi escolhido o local. Nós estamos aqui no setor Taquari, região administrativa do Lago Norte. No extremo da Asa Norte, como ponto de referência à ponte do Bragueto, dali por diante começa o Lago Norte. Aqui o setor Taquari é um setor desta região administrativa Lago Norte. É a região mais alta do Distrito Federal. Escolhido o local, aí Oscar Niemeyer certamente deve ter avaliado o contexto do local, avaliado a geografia, a todos os aspectos do local e ele teve uma grande ideia. A flor do cerrado, porque aqui está numa área de preservação ambiental, uma APA. Aqui o cerrado é super preservado. Quando nós estivermos lá em cima, lá naquelas bolinhas lá, tem uma visão panorâmica aqui do local e você vai ver um cerrado lindo. Esse mirante ali, onde estão aquelas bolinhas, esse mirante, ele tem 110 metros de altura e nós vamos ver o cerrado aqui deste local. E aí, tendo essa visão, o Oscar Niemeyer, ele idealizou uma flor do cerrado. Isso que vocês estão vendo, a torre, é uma inspiração na flor do cerrado. Então, essa cúpula aqui, ó, de vidro e essa outra cúpula de vidro são pétalas dessa flor. Essa flor, isso tudo aqui, ó, é a flor. E aqui são pétalas da flor, ó, pétalas da flor. Essa pétala da flor, essa cúpula, está a 60 metros. Por aqui, foi idealizado um local, um bar, um café, uma coisa assim. Mas até hoje, ainda não funciona. Desde 2012 até hoje, isso aqui não funciona. Já essa outra está a 80 metros. É um mirante panorâmico também, através dos vidros. Essa cúpula de vidro, ela faz parede e faz teto de vidro. É muito lindo lá. Nós vamos lá já já para você ver. 80 metros aqui. E já aqui em cima, é um salão panorâmico arredondado. Muito lindo. Está a 110 metros de altura. E nós ali vamos ver essa vista panorâmica de Brasília. Essa vista 360 graus. O cerrado, nós vamos ver ali o Lago Sul e a Asa Norte. E parte da Asa Sul também. Aqui, o visual é muito lindo. Vem comigo até o fim desse vídeo. Ó, vem comigo conhecer a Torre Digital. O estacionamento aqui é amplo, muito bem organizado. Bastante acessibilidade, como vocês podem ver. Aqui, o estacionamento tem 749 vagas. Fora as áreas excedentes da área da Torre de TV Digital de Brasília. Aqui, o lugar é muito lindo. Nós vamos agora entrar lá. Vamos ver como é a estrutura interna da torre. É uma estrutura muito legal. E nós vamos conhecer agora. Vamos lá. Ok Toma, sim Obrigado. Obrigado. A visitação aqui na torre de TV digital é impreterivelmente guiada. Há um ingresso de R$ 22,00 inteira ou R$ 6,11. Os dias de funcionamento é de terça a sexta, de 12 às 18 horas, aos sábados, domingos e feriados, de 9 da manhã às 18 horas. Toda essa parte branca de concreto, 110 metros, concreto e aço. No topo temos uma antena metálica, 50 metros, e no topo do topo temos uma pequena antena. Aqui, pessoal, estamos a 110 metros de altura. São 14 janelas ou escotilhas de vidro como essas. 14 módulos de visão 360 graus. Olha só que lindo. Aqui a gente tem uma visão privilegiada, além da altura, este ângulo de 360 graus que nos dá. Sejam bem-vindos aos maiores símbolos da arquitetura moderna. Uma escultura arquitetônica aeroginâmica espacial, feita por um dos mais arquitetos do século XX. Abra-se a lista com um plano de 80 metros. Abra-se a lista com um plano de 80 metros. Abra-se a lista com um plano de 80 metros. Essa cúpula aqui, nós estamos a 80 metros de altura, lá o Lago Paranoá, 360 graus aqui também. Gente, olha só, eu estou falando aqui, a minha fala está saindo normal, eu vou me posicionar no centro da cúpula, olha aqui, a cúpula, vou me posicionar no centro da cúpula e dar aqui uma microfonia, dar aqui uma projeção sonora, como se tivesse um microfone, alto-falantes. Olha que coisa interessante, muito top gente, isso aqui é fantástico. A Torre Digital de TV tem um quintal maravilhoso. Olha só o quintal da Torre Digital de TV, aqui é o fundo do quintal. O que nós temos ali? A Ponte JK, nós temos aqui o Lago Paranoá, que envolve todo o plano piloto, Asa Norte e Asa Sul. Que lindo aqui. Aqui gente, é muito top. Aqui gente, é muito top. Aqui gente, é muito top.